Essa foi uma questão que uma das minhas alunas me trouxe, sobre a questão do amor próprio, como que você vai se amar, como que você vai se cuidar, como que você vai se valorizar, se você tem que cuidar de todos. Ela fala que ela vive pro marido, pros filhos, mesmo pra ela, tá? Então, a primeira reflexão que eu quero trazer é o seguinte, Como cuidar de mim se tenho que cuidar de todos? Tem ou quer? Você tem que cuidar de todos ou quer cuidar de todos? Você não cuida de você ou você não quer cuidar de você? Porque a gente fala uma coisa, mas a gente age outra, né? Eu falo, mas a minha ação não é de quem... A ação não é daquilo que eu tô falando. Eu tô falando uma coisa, mas o meu comportamento muitas vezes é contrário, é outro, tá? Primeiro ponto, ninguém tem que nada. Ninguém tem que nada. Nós fazemos escolhas, tá? Você está no lugar onde você se colocou, como diria o Gasparento. No livro Comunicação Não Violenta, que é um livro que eu gosto muito, sempre recomendo, ele vai ter um trecho que o autor vai dizer que existe uma negação da responsabilidade. Daí ele dá um exemplo de uma professora que ela relata que ela detesta ter que dar nota para os alunos, porque ela acha que isso gera ansiedade nos alunos, que isso não avalia bem o aluno. Então ela não gosta de dar notas, mas ela dá notas porque ela é obrigada. Então ela vai fazer isso, eu tenho que, eu sou obrigada a fazer tal coisa. Na verdade, ela não é obrigada. São as regras no emprego dela. Se ela não concorda com as regras, ela pode, por exemplo, mudar de emprego. Ela não é obrigada a trabalhar lá. Então, o correto é ela substituir essa frase, dou nota porque sou obrigada, por, eu opto por dar nota porque eu desejo manter o meu emprego. Ela quer manter o emprego dela, então ela dá a nota, ela faz o que tem que fazer. Mesmo que ela não goste, mas ela não é obrigada. Então a gente precisa começar a trazer responsabilidades para as nossas escolhas. Porque quando a gente faz uma escolha, e muitas vezes quando essa escolha tem regras combinadas, é a gente que escolheu aceitar as regras, é a gente que aceitou escolher os combinados. E se esses combinados não estão bons, se esses acordos não estão bons, foi você que aceitou, se não está bom, então repassam os combinados, repassam os acordos, né? Daí a gente sai desse lugar de vítima e começa a assumir um lugar de responsabilidade pela nossa decisão, tá? Toda decisão gera uma consequência. O medo nos paralisa. O medo de lidar com essas consequências nos paralisa. Para você saber o que você tem que fazer, você tem que escutar o seu coração e entender. O que você faria se você não tivesse medo? O que você faria se você não tivesse medo de perder as pessoas que você ama? Se você não tivesse medo do julgamento das pessoas? Porque a gente faz de tudo para manter uma imagem de uma pessoa muito legal. Porque a gente não quer decepcionar as pessoas. Então, esse medo de mostrar realmente quem a gente é, faz com que a gente aceite acordos que não estão bons para a gente, faz com que a gente se amure, faz com que a gente minta. E muitas vezes que a gente minta para a gente mesmo, né? Que a gente está num lugar que está causando dor, que eu não estou feliz, que não está bem, mas eu fico nesse lugar. Quando você opta por cuidar do marido, dos filhos e não cuidar de si, isso vai ter uma consequência. No caso da minha aluna, ela fala que tem vontade de sumir. Tem vontade de sumir. Então, tem uma consequência. Se fosse bom estar nesse lugar de cuidar de todos, ela não teria vontade de sumir. Então, tem uma consequência. Tudo que a gente toma nossa decisão tem uma consequência. A gente precisa avaliar se é essa decisão que a gente quer. O problema é que a gente fica querendo fugir da dor, né? Quando você opta por cuidar de você, por se colocar em primeiro lugar em destrimento do marido, dos filhos, isso também vai ter uma consequência. Porque pode ser que você esteja decepcionando, magoando, frustrando as expectativas dos outros. Mas, peraí, se eu cuido de mim, daí eu vou acessar a dor, porque eu frustrei a expectativa do outro. Mas, se eu não cuido, eu acesso a dor, porque eu estou frustrando as minhas expectativas. Dos dois jeitos, eu vou acessar a dor. Só que em um eu estou frustrando as minhas expectativas, no outro eu estou frustrando as expectativas dos outros. aonde é melhor eu acessar a dor? No lugar onde eu estou frustrando as expectativas dos outros ou as minhas? Quem é mais importante? Que expectativas frustrar? Né? A gente deveria sempre escolher por nós, né? Ter amor próprio. Quando eu escolho por mim, eu posso frustrar a expectativa do outro, mas eu fiz o que era melhor para mim. Quando eu escolho o outro, eu frustro as minhas expectativas. Então, eu não estou fazendo o melhor por mim. Daí, eu vou esperar alguma recompensa do outro, tá? Nós preferimos assumir o papel de Marte, daquela pessoa que se sacrifica por todos, né? É uma imagem que nós queremos passar para as pessoas, de que somos maravilhosos para elas. Para a gente, não precisa, né? Mas para elas, a gente tenta mostrar o quanto que nós somos maravilhosos. Para as pessoas nos amar, para as pessoas nos admirar. Só que daí, se eu nunca faço o que eu tenho que fazer por mim, e estou sempre fazendo pelo outro, sabe o que acontece? Eu entro no ciclo da sofrência. Eu nunca saio disso, tá? Porque eu me sacrifico pelos outros, e eu espero o amor e o reconhecimento do outro. Então, eu nunca resolvo essa questão, porque para eu resolver essa questão, não está nas minhas mãos. Está na mão dos outros, né? E a gente sempre fala sobre assumir as rédeas da nossa vida. O que é assumir as rédeas? É tomar, fazer as nossas decisões, as nossas escolhas, em vez de ficar esperando que o outro mude. Em vez de ficar esperando o reconhecimento, o comportamento do outro. A gente tem que fazer. A gente tem que frustrar as expectativas dos outros, não a nossa. Tá? Então, o que acontece é que a gente deixa a responsabilidade da nossa felicidade na mão dos outros. Então, o primeiro passo para você aprender a cuidar de você é assumir a responsabilidade pela sua felicidade. Você tem que decidir. Eu quero cuidar de mim. Eu decido por cuidar de mim. Enquanto você não decidir isso, você vai seguindo ali o mesmo padrão. você vai se tornando uma vítima do lugar onde você se colocou, né? Mas foi você que se colocou nesse lugar porque você acreditou que seria bom, que te traria felicidade. só que você não está feliz. Então, o que você tem que fazer? Aprender com o seu erro. Você se colocou nesse lugar, nesse lugar onde eu me anulo, nesse lugar onde eu cuido de todos e não cuido de mim, porque eu pensei que nesse lugar eu seria feliz. Não sei por quê. Porque eu pensei que ia ser amada, admirada, cuidada, que seria... Eu me anulo daqui, mas eles iam retribuir. Sei lá, eu pensei que eu ia ficar feliz aqui, mas eu não estou. Então, deixa eu aprender com o meu erro. Se eu estou num lugar que eu quero sumir daqui, que não é o lugar que me faz feliz, então eu me coloquei num lugar errado. É da minha responsabilidade me retirar desse lugar que está me causando dor, que está me causando sofrimento e que eu estou querendo sumir. Se eu estou querendo sumir, então eu tenho que me retirar. Como que eu passo para me retirar? Começar a olhar para isso. Pode ser que você não esteja pronta para assumir a responsabilidade pela sua felicidade. Mas, mesmo se você permanecer aí onde você está, se você estiver mais consciente, já é um primeiro passo. porque muitas pessoas ficam nesse lugar totalmente inconsciente mesmo. Inconsciente. Está no sofrimento e não conseguem entender que a responsabilidade por estar nesse lugar de sofrimento é dela. E não conseguem entender isso. E fica sempre no papel, no lugar onde eu sou vítima dos outros, onde eu sou vítima do mundo. e eu não entendo que eu posso sair, eu posso me retirar desse lugar. Então, se você já começa a trazer consciência de que esse lugar que eu estou, que é um lugar onde eu estou sofrendo, que é um lugar onde não está bom para mim, que é esse lugar, sou eu que estou me colocando, eu sou responsável por estar aqui e eu tenho que me retirar desse local, se eu já estou trazendo consciência para isso, já é um grande passo. Mesmo que você ainda não tenha força para sair desse lugar. Mas só de eu estar aqui consciente que eu sou responsável e que eu não sou vítima e que vai depender de mim sair e não do outro mudar, não dos outros mudarem, quando eu entendo isso, que vai depender de mim, eu já estou mais consciente e daí eu já dou um primeiro passo para a transformação, tá? Porque no seu coração, você já sabe que você é responsável por estar aí, tá? Você pode não ter a força para sair desse lugar, mas você já sabe que é você que tem que sair, não é o outro que tem que mudar. Não é o outro que tem que mudar. Não é o outro que tem que mudar. Não é o outro que tem que mudar.